Para ter vídeo todo dia, tem que deixar like no início do vídeo. Mando de trouxa do caralho, velho. Eu sou o 0-1. Bom dia, 0-1. Bom dia, senhor. E minha casa, tá lá limpinha? Sim, senhor. Eu vou lá depois, hein. Tinha muita coisa naquele baú, tomara, hein. Aqui não tolera nada, não pode tirar nenhuma água das coisas dos outros, hein. Não mexi nada, não, senhor. Não mexi não, essa risadinha aí. Não mexi nada, senhor. Já quer estrear isso aqui hoje? Não, senhor. Ah, tá. Não tem como bizonho, hein, não. O céu 0-1 está a 4 metros do outro. Bom dia, senhor. Soldado da senhor se apresentando. Apresentado da Silva. 0-1, 0-1. Depois eu vou dar uma olhada na minha casa, 0-1. Começando mais um dia... Começando mais um vídeo, deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho. Tem que apresentar esses bandidiotas aqui, velho. Bom dia, senhores. Bom dia. Soldado da senhor se apresentando, senhor. Apresentado, soldado. Soldado da senhor se apresentando, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, muito obrigado. Bom dia, bom dia para vocês aí também. Muito obrigado. Era para o senhor. Bom dia. Já me apresentou para mim já hoje. Para mim que não era, né, senhor. É o que? Ontem você falou que você era sargento, eu já achei que você... Negativo. É, eu ouvi. Só que era sargento. Sargento? Já virou sargento? É, porque eu... Virou. Sempre eu estou ali dando continência, até ele falar que não. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, senhor. Será que o Sancho não apareceu aí hoje? Já deixa o like, seus trouxas. Que eu vou ter que dar uma balaça no cara ali, mano. Caralho, tiozão. Eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês, mano. Sem que começar aqui, velho. O Zé era um malícia, ele pegou minha arma, eu já recuperei minha arma, tá ligado? Se ele pegou minha arma, eu vou dar uma bala nele, tio. Deixa aí. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Apresentado. 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 Eu ensinei esses caras se apresentarem. Olha essa fila, os caras todos se apresentando. É, foi um rapido. Apresentado. Apresentado. Apresentado, cidadão. Apresentado. Bom dia, senhor. Apresentado para mim mais não. Bom dia. Recrutas eram se apresentando, senhor. Bom dia, senhor. Apresentado, senhor. Tomar que eu até subi no nada de lá, hein? Não tinha nada lá, não, senhor. Tinha nada lá, não, né? Então, Tarantana, eu vou dar uma olhada depois, então. Não tinha nada, você já pegou, já. Não, pode revistar. Pode revistar, né? Bom dia, senhor. Tem uma Glock sem bala lá. Quero ver se não vai estar lá. Não, não tem nada, não. Apresentado. Olha o Pitbull, olha o Pitbull ali, olha o Pitbull. Todo mundo participando. Bom dia, senhor. Coloca lá. Bom dia, senhor. O senhor da Ação se apresentando. Apresentado, senhor. Tudo bem, senhor? Olha o atirador do exército ali, olha. Tá fazendo exame pra ver se tá com doideira na cabeça, velho. Olha os caras apagando lá, velho. Caralho, Santos é foda. Ele foi preso, cara. Ele foi preso. A hora foi solta, tá ligado? Mas agora ele vai fazer um monte de exame pra saber se vai poder continuar ou não, velho. De novo você tá nesse negócio de 0-4, 0-5? Não termina isso? 0-5, olha pra tu da direita. Não, aí o que que tem? Olhar pra direita? O que que é? Vai olhar pra direita. Você quer derrubar o chefe. Olhar direito o quê? Esse movimento, né? Não tem nenhum jeito? Qualquer tipo de cirurgia ele continua com essa cara? Não, não, não tem jeito. Lembro se arrancasse a cara dele e botasse outro. Eu tô achando que o corpo dele não pertence ao rosto. Você acha que fizeram aquele teste de implementar a cabeça em um corpo diferente? Com quem fala, velho. Parece que pegaram a cara dele e ralaram no asfalto. Sim, sim. Vem que ele tem duas bochetes de cada lado? É, papai. Que coisa estranha, velho. O que que será? É calo perto do seu olho? Eu nunca vi um calo no olho. Primeira vez que eu vejo um calo perto do olho. Também. Isso é alguma deformação, filho? Você usava muito esse rosto pra alguma coisa? Caralho, o que que é isso? Corre sua mula. Será que... Esse aí é o mais bizonho que tem, tá? Esse é o mais bizonho, esse último. Qual que é o nome dele? Olha, um guerreiro. É o 09, se eu não me engano. 09. Esse é bizonho. Bisonho, bora, bora. Parei no hospital, mas quem morreu foi o bandido. Parei no hospital, mas quem morreu foi o bandido. De raiva. Ele morreu de raiva. Filma e emboscada. Entra no meu leito. Tô emocionante. Bizonho, para de ficar parado igual um palhaço aí. Tinha dois trafantes com a luz engatilhada. Tinha dois trafantes com a luz engatilhada. Tinha dois trafantes com a luz engatilhada. Ninguém me escutei ele não. Ninguém me escutei ele não. Atrasa um passo aí da frente. Atrasa um passo. Atrasa, atrasa um passo. Ele tá lá atrás. Meu Deus. É o da frente, não é de trás. É, então. Foi bem estranha a situação do combatente. Matou dois trafantes com a luz engatilhada. E sumiu. Duvido. Isso que é bizonho. Tá emocionante essa canção aí. Fala alto. Agora sou do exército. Fiz ele seu sucessor. Agora sou do exército. Pra que que você para quando canta? Eu sou ridículo. Vibra, filho. Vibra, filho. Eu tô ouvindo a sua voz. Toda hora que ele canta, ele para. É, ele para e atrasa tudo. Deve, deve ter algum problema. Olha isso. Tem canção aí, guerreiro. Tem outro, outro. Voluntário pra canção. Puxa, Zero 1. Lembrando que isso soma pontos, viu, guerreiro? Deixaram pra trás de novo. Bora, puxa. Alguma música aí. Seu grupamento ficou pra trás. Pera aí, pra trás. Pera aí, pra trás. É o caminhão. Pera aí, pra trás. Cada dia melhora. Olha o bando de trouxas. Aqui tem dois trouxas com mais dois trouxas. Que eu vou dar um tapa na nuca ainda, tá ligado? Esse capacetezinho dele. Caralho, tá dando capacetinho. Pô, tá andando de moto. Esse trouxo do caralho. Olha o tanto de gente aqui. Olha aqui. Olha aqui. A filhinha, a filhinha. A filhinha dos bisonhos, mano. Mano, esse Zero 1. Olha o rosto dele. Diferenciado, velho. A Zero 5 falou que vai ficar careca. Eu perguntei pra ela sair. Ela falou que vai ficar careca. Porque vai ter que cortar o cabelo. Vai ficar com os cabelão aí, né? Vem, caralho. É que era eu ali, velho. Olha essa sozinha, velho. Nem eu não, tio. É o médico. Eu tô verificando aqui, galera. Isso aqui tá com a suspeita que os colombianos estão querendo me meter o louco, entendeu? Então eu tô de binóculo aqui, vigiando aqui em cima, tá ligado? Olhando a retarguada, tá ligado, velho? Então tem que verificar o que tem que ser visto, entendeu? Então deixa eu ver aqui tranquilamente, tranquilo, pá. Oh, 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 oh. Tem uma árvore ali crescendo, tio. Tem uma árvore ali crescendo. Eu já tô bizonhando ela. Cresceu 2 centímetros, eu já consigo sentir já, tá ligado, tio? Já consigo sentir já, filho. Deixa quieto. Deixa eu dar um corte aqui, mas vamos ver o que vai dar isso aqui. Os caras correndo igual um palhaço, pá. Hum, vai dar coisa linha. Ó, 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 ó. E toma. Ai, deu mesmo. Eita, pô. Aí, ó, como é que vocês pegam? Denunciar, vou denunciar pra PF, ó. Já tô gravando com binóculo, velho. Já botei meu celular no binóculo. Ó, ó, ó. Batendo no cara, batendo no 0-2. Por quê, mano? 0-2 fez nada, pô. E toma ali. Caralho, que que é isso, velho? Tomou e tomou, fi. Tá, porra, agora os caras chegaram ali, mano. Tá de boa, já volto. Ê, 0-1, hein, 0-1. Meu Deus. Quem que você tirou, 0-1? Matou o inocente, 0-1. Matou o inocente. 3. Boa, boa, 0-1. Volta pro seu lugar lá, 0-1. Vem cá, 0-1. Chega aí. Tá, conversa aí. Já que o senhor já foi bom no tiro aí, vou dar mais algumas instruções aqui pro senhor. Chega aí. O senhor foi muito bem no tiro? Sim, senhor. Correto, correto. Chega aí. Quanto tiro você deu? Senhor, chegou uma motinha aqui, senhor. Cadê, cadê, pera. 24 tiros, senhor. Segura, segura. O que é o senhor? Identifica. Identifica. Mano dentro da moto. Quem? Jão, Jão. Quem? Vamos deixar sair da moto aqui. Cidadão Jão. Você é o quê? Cidadão Jão. Põe na cabeça. Cidadão Jão? Que que é isso? Não, não, não. Não tô entendendo nada se você entrou aqui. Tá maluco? Fala alto. Passa o grampo. Passa o grampo. Passa o grampo aí. Como é que é que você entra aqui? Não, não é maluco não. Tipo assim, posso falar aqui? Tipo assim? Tipo assim? Posso falar? O português correto. Tem permissão pra falar. Pode falar. Ué, eu vim aqui. Eu vim aqui que eu perguntei a amiga. Tô achando que eu encontrei um alvo novo. Como é que se faz aqui? Os recrutos a treinar. É passando a cidade que o amigo falou pro vim aqui que hoje tinha, entendeu? Tá bom. Ah, tá. E você invadiu a base, é isso? Não, eu invadi a base. Você invadiu não? Você pediu permissão alguém pra entrar aqui? Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui e não vi ninguém na guarita. Eu vim aqui dentro e perguntei. Ah. E você tem permissão pra entrar aqui na base militar? Não, senhor. Meu Deus, esse vai tomar, velho. Esse vai tomar. Eu quero invadiu, velho. Não tem interfone lá na guarita, né, senhor? Então você fica lá até alguém aparecer. Se não tem interfone, você pega e entra. A base militar. Sim, senhor. É eu. Ah, ele tá confirmando. Ele tá confirmando, palhaço. Podia ter sido fulgado. Leva ele lá pra entrada lá. Vê o rádio certo aí. Comunica. Não, sargento. Quem é o sargento aqui? Sargento? Quem é o sargento? Quem é o sargento? Você tá cercado por sargentos. Cercado por oficiais. Por que você quer saber do sargento? Ah, que eu quero falar com o sargento. É a patente mais alta aqui. Ah, o sargento é patente mais alta. Você tá sabendo. Tá, o sargento é o rapaz atrás de você aí. Fala com ele aí. Pode falar. Atrás de você. Sim, senhor. É que, senhor, me viu? Fala pra mim que o alistamento era hoje, né? Era hoje o alistamento? Quem te informou? Tá aqui ele. Eu perguntei lá na praça, lá, senhor. Qual o nome dele? Não sei o nome dele, não. Só perguntei, só. Ah, e aí você confia no primeiro, né? Confia em qualquer um, né? Aí, você veio aqui pra conferir. Não tinha ninguém lá na porta. Você veio lá. Vou invadir ali, não vai acontecer nada, não. Na porta não, senhor guarito. Mas tá me corrigindo ainda? Ah, meu Deus. Você tá todo errado e quer me corrigir? Corrigindo o sargento. Tá bom. Meu Deus. A posição que você é essa agora, filho. É deitado aí, todo furado. Entra na frequência lá, chama. Chama a PF. Se bem que a PF tá em treinamento agora, foda. Cada um que para. O cara invadiu a base, mano. Do nada. Nossa, velho. O 01 deu sorte, velho. O 01 ia tomar ele umas porradas, mas eu não vou esquecer, não, velho. Ele matou o inocente. Lógico, no treinamento, né, velho. O que vai acontecer com esse cara? Vai deixar ele embora mesmo, velho? Uau, mas umas porradas eu queria dar nele, velho. É isso? Se você quer informação, você invade o local, não é isso que tem que fazer? Ah, não tem... O gerente não tá no banco. Eu vou invadir lá a sala dele, velho, então. É isso? Se tiver aberto. Ah, entendi. Isso é engraçadinho, né? Não, senhor. Ah, não, senhor, né? Mas vai ter tempo, vai ter tempo, senhor. Vai ter tempo. Próximo alistamento aí. Tomara que o senhor venha. Vou vir mesmo, senhor. Sim, já anotei seu nome aqui. João Black, é isso? Isso. João Black, entendi, entendi. Com tudo respeito, senhor. Eu posso anotar aí, soldado noberto. Soldado do quê? Noberto. Noberto, entendi. Chega nesse estilo aqui no dia. Não, aí não, aí não posso não. Chega o cabelo. Pode vir, pode vir. É bom, é bom. Não, senhor. Chega o cabelo cortado, camisa regata branca. Entendi, entendi. Deixa eu checar a placa aqui. Tá certinho, tá certinho. João Black. Vem, ô. Vai lá. Vou botar aqui o RG aqui nele, velho. Olha, tá no seu bolso o RG, hein. Opa, senhor. Fora, guerreiro. Então. Comando. Aí, ó. O juiz tá aí fora. Ele falou do que se trata? Olha o que eu falei. Então, deixa ele entrar aí. Pode liberar a entrada dele. É o que eu falei que o senhor, ô, senhor. Aquela última reunião, eu meio que larguei que o senhor tava meio que dor de barriga aí. Você falou isso? Sim, senhor. Entendi. Merda, hein. E vai ficar lá. Conheço. Então. Aí, ô. Eu posso dizer que o senhor tá fazendo algum... Prestindo alguma papelada aí, ô. Não, ele sabe do recrutamento. Não, mas aí que tá, ô. Agora acho que... Agora vai ter que atender. Ele tá ali, ó. Deve tá vendo você. Tá. Deixa eu ver. Tá ali. É. Tá ali. Arrego. Vai lá. Traz ele aí. Isso aí. Esqueci que dá pra ver de lá, ô. Porra, fodeu, dá-se. Não vai dar pra gente arrancar só uma dúzia. Ah, não vai dar ruim. Acho que hoje é ruim que não, hein. Ô, você é de doença? Oi. Pode tá dritando na base? A gente vai fazer as fotos do céu. Só não fica muito perto do carro porque ele tá engaseado aqui. Isso aí. Ah, coletivo. Uma casa do caralho, bicho trouxa do caralho. Que pariu, velho. Meu Deus do céu, juiz de desgramado. Cara, já teve o treinamento de tiro. Isso aqui já é outro dia, hein. Hoje vai ser abordagem. Eu vou fingir de bandido e os caras vão ter que treinar, tá ligado? Mano, olha o carro desse juiz. Que bicho trouxa, velho. Meu Deus do céu. Hoje que eu ia querer bater mais, não vai dar por causa desse cara, velho. Esse juiz vai embaçar, entendeu? Se ficar batendo, velho. Aí é osso. Alguém deve ter denunciado pra ele. Você acha que o Reco pode ter denunciado que tá sofrendo? Regressão. É por isso que ele vem aqui pra dar uma zoiada. Não, mas esses bizões não... A não ser se eles esconderam algum celular que a gente não... Então, é isso aí. Olha aqueles pombos correr aqui. É cheio de pombos. O desgramado tá atorando aqui, velho. Eu tô querendo dar uma cacetada. Mas o juiz tá bem ali, tá ligado? Você tá surdo? Tá aí bobeando? Não, eu tava refletindo um pouco. Vem aqui atrás aqui do carro aqui. Sim, senhor. Fica parado aqui, no frente da roda aqui. Vem mais pra cá, pra direita, um pouquinho. Aí, não fica mais não, entendeu? Nada de ai. Aqui você não apanha nada não, entendeu? Sim, senhor. Isso aí. Pega agora o seu chapéu aí, essa boina aí, sua. Bota na cabeça. De nova vez, se ficar aí com essa palhaçada de ficar paradinha aí, vai tomar mais, entendeu? Sim, senhor. Trouxa do caralho. Eu tive que bater escondido, velho. Não dá pra ver não ali atrás, tá louco? Porque atrás não tem como ver não. Ele tomou uma... Tomou de uma sapecada sem dormir, tio. Vocês conseguiram ver ali atrás do carro ou não? O quê? O quê? Aí, tá bom. Falou o quê, porque não viu. Tá bom. Eu nem prestei atenção no chato. Então, eu tive que dar ali uma recrutinha ali, né? Isso aí, eu quero que esse damage. Pera que esse juiz some daqui, esse trouxa do caralho. Eu gosto assim, eu gosto assim. Já vou chegar já, ó. Tá torando aí, né? Você viu o aparecendo, vai pegar uma vassourinha pra varrer, né? Não, senhor. Não, senhor, né? Acho que eu não tô vendo você torando aí não, né? Só não. Não, só um recruta, né? Ainda mais recruta ainda. Olha o outro lá. Olha lá, olha lá. Lá do outro lado lá. O que você acha que ele tá fazendo? Olha lá pra mim. Fala você. O que eu tenho que ir lá fazer agora? Lá no poste, lá. Ah, é isso. Será que ele tá vindo se camuflar atrás do poste aí? O que que você acha? Eu acho também. Eu acho que ele escutou, hein? Eu acho que ele escutou. É, então. Tá torando. Vai tomar do mesmo jeito. Quero nem saber, tio. Vou dar uma nele e vou mandar ele dar a volta no quarteirão. Quer ver? Tá se escondendo, né? Não, senhor. Tá se escondendo atrás do poste ali, né? Não, senhor. Vai, bota essa porcaria na sua cabeça aí e dá a volta aí, vai. Dá a volta no quarteirão aí. Depois paga 10, hein? Chega lá na frente de todo mundo e paga 10. Você vai chegar lá. Quando você terminar de chegar, você vai ficar lá na frente deles, vai fazer a flexão e vai ficar falando, torei, torei, torei. Entendeu? Sim, senhor. Vai lá. Que ideia de idiota, mano. Isso vai dar bom demais. Ou ruim pro meu lado, tá ligado, velho? Eu não sei se eu posso fazer isso, mas... Eu não recebi nenhum telefonema não, viu, comando? Fornecedor do quê? Não, fornecedor de insumos do nosso baú ali deve estar lá na portaria do... O seu. Eu vou atendê-lo aqui. O cara voltou, não. O cara voltando. Olha lá, olha lá. Encontrou o EB, ofereceu essas... Essas questões que a gente mais precisa aí. Sim, sim. Senhores, a próxima vez que o juiz aparecer aqui, indagando do que é de borrachada nossa, tá autorizado a dar uma borrachada na orelha dele. Ele gritando lá. Sim, senhor. Tá, eu tô aqui, mas o comando tá falando aqui pra gente. Assim que ele acabar, eu vou aí, tá? Não, dá uma borrachada e depois põe ele pra nadar no meu aquário lá. Eu não vou. Eu nunca vou autorizar os juizinhos aqui. Caralho, ele fez gás, mas só que não dá pra ouvir. Aí o juiz aí não tá? Enche ele de borrachada e joga ele lá no meu aquário lá pra nadar lá. Sim, senhor. Não vai aparecer aqui, não. O recado que eu dei pra ele ali foi bem... O juiz vem aqui mascarado. Parece um bandido mafioso. Eu até achei estranho, porque na hora que eu encontrei com ele, eu perguntei. Os guerreiros já pegaram sua identidade aí? Já... Como é que é a situação? Ah, já fizeram tudo. Eu falei, então tá bom, porque tá mascarado. Pra que a máscara? Se ele tá achando nossa conduta ruim, ele que põe a farda e vá pra nender bandido na rua aí, ficar ouvindo chacota. Vai pro inferno. Bota a ordem mesmo, seu véi trouxa do caralho. Pois, viu? Nunca de tomar tapa. Ladrão de loja. Ih, olha um monte de vindo lá correndo, hein? Pegou a lojinha, né? Medi a vergonha. Soldado Hernandes se apresentando, senhor. Apresentado, excelente. Tá. Nossa, senhor. Tá bom, comando. Isso aí me alegrou meu dia. Nossa, eu vou matar a recruta hoje. Que boa notícia. Tá me estranhando. Esse clube russo é muito palhaço, véi. Não vai matar porra nenhuma. Caralho, o general me mandou aqui que se mobiar, ele vai tomar o poder do estado. Tá me estranhando, soldado? Ixi, ixi. Ixi. Deu ruim. Tá rebaixando a minha patente? Ih, ih. Mudou alguma coisa aqui? Não enterou não, é o principal, é o mais antigo. Guerreiro é que arrancou meu brevê aqui, tá me chamando de tenente. Meu Deus do céu, véi. Não tem condição, guerreiro. É, muitas vezes eu falo, olha pro rosto, olha, decora. Meu Deus, véi. Deixa ele te punir primeiro aí. Leva ele no xadrez lá, deixa ele uns minutos lá. Vai prender o cara, mano. Que isso? Deixa eu te falar, guarda seu armamento lá, guerreiro. Vai lá, senhor. 300 anos de curso pra tirar meu brevê, pô. Da Silva me acompanha, Sanches sai de forma. Vem cá, Sanches, acompanha. Caralho, já prendeu o cara, véi. Tem uma viatura ali, por gentileza. Sim, senhor. É... Sanches, você vai tirar o outro também, tá? Brindado. Caralho, véi. Brindado, viu, Da Silva. Tá bem ali? O cidadão teve AVC ali? Como é que é, guerreiro? Tá bem aí, senhor? Ô, sargento. Tira ele daqui. Pera aí. Sargento parece que deu AVC nele. Bateu aí. Vão, guerreiro. Vão, guerreiro. Acorda, guerreiro. Meu Deus, véi. Nossa, guerreiro passou mal aqui. Arrego. O cara passou mal ali, véi. Nossa senhora. O que que aconteceu? Eu não sei. Ele pegou o carro e bateu aqui. Eu não entendi nada. Arrego, não posso rir não, guerreiro. É, vamos pegar outro aqui. Cadê? Ué, eu já tenho essa daqui, caralho. Eu vou essa aqui. Porra. Que isso, o cara deu um problema do nada ali, véi. Vai, vai, guys. Tive que trocar o carro ali, guys. Por quê? Ele vai ficar preso lá, tá ligado? Na prisão militar nossa ali. Só que essa sirene vai ficar tocando o tempo todo no ouvido dele, fi. Nossa senhora, véi. O cara chamou o general de tenente. Bicho é burro demais, véi. Vou deixar ele entrar primeiro. Caralho, o cara sendo preso, mano. Eu tô acredito até agora, véi. Puta merda. Algemou, fi. Vai ficar preso, mano. Capê, comando. Prossiga. Traz uma viatura aqui, ó, Saz. Você já conhece o lugar. Positivo. Já conhece ele mesmo. Viatura normal. Caralho, vai aprender como ali, mano. Como é que eu entro, tio? Vai, código 5. Pode apitar, apita. Porra, véi. Caralho, ia ficar código 5 no ouvido do cara, véi. Vamos lá dar uma olhadinha, rapidão, rapidão. Dá vacilo, hein. Porra, burro pra caralho, véi. Não, vai, tá pra fazer. Vamos recruta pra fazer uma massa aí. Vamos. Mas eu gosto de fazer esse barulhinho, tá? Que o guerreiro vai aprendendo a nadouro. Deixa eu só pensar onde é que o Sanchi está aqui. Vou estar... Vem na pista de voo, guerreiro. Lá no fundo, lá quase no final. Perto do campo de futebol. Ele foi preso aqui, não sabe? Caralho, garoto. O guerreiro tem que aprender a nadouro. Caralho, véi. O cara vai ficar ali. Vai dar ruim demais, véi. Tá, porra. Eu não posso nunca esquecer isso, não, véi. Olha ele lá. Caralho, do nada. Chamou o cara de tenente. Volta, guerreiro. Retaguarda. Volta. Aumenta, bicho burro. Como é que ele sai dali? Nossa, pera aí. Mais pra frente, ó. O cara, ele não sai. Aê, pra frente. Pra você sair, guerreiro. A gente quer que você saia do veículo. Pra frente, guerreiro. É muito burro, véi. Dá pra sair? Ok, tá. Nossa, barulhinho no ouvido do cara, véi. Vamos aprender. Na marra, na dor. O E-B não é brincadeira. Faz o seguinte, me deixa ali no hangar, ali. Pera aí, pera aí, guerreiro. O que é que você desceu, guerreiro? Volta. Meu Deus do céu, véi. O Sancho só faz merda, mano. Que bicho bizonho, véi. O Matanheiro foi preso porque bizonhou, mas bizonhice da absurda, viu? Chamou o general de penente. Aí, não tem como. Foi absurda, viu? Esse é o fornecedor? Olha aquilo ali. A primeira vez que eu vejo, hein? O que é que tá acontecendo com essa guarnição? O que é isso? Pera aí, não desembarca, não. Ué, arrego? Vamos lá, vamos lá conferir isso aí. O que é isso? Não tá acreditando naquilo ali, não? Aquele sincronismo ali, ó. Ô, Lima, você conseguiu essa façanha aí? Ô, comadre, você não acredita o que aconteceu, comadre? Vai pagando. Vai pagando que tá bonito. Ô, bizonho, o seu zero um monstro. Sempre ele, é sempre ele. Vai, alinha, guerreiro. Alinha, bizonho. O zero um bizonho, eu chamei o zero um de canto ali. Arrego, olha isso aqui. Nunca vi isso aqui, não, gente. Arrego. Chamei o zero um de canto. O zero um, você é o único bizonho que não tá correto. Perguntei pra tropa restante, se o zero um era bom. É o único monstro. Meu Deus, zero um. Vai, dá certo aí. Falaram que o zero um era pior que ele. Não, eu tô até... Até se eu já acertar alguém que tá ali no ritmo. Mas se eu quiser, eu vou... Ah, não. Vou aprender na marra, na dor. 120 volts, dá certo aí. Eu quero não se mijar nas graças. 120 volts, não, 220. 120 volts, dentro da tomada. Ah, esse aqui também, não tá no ritmo não. Fica no ritmo. Tá, tá. É, Arrego, o grupamento tá excelente aí, tirando sempre o monstro. Sempre o xerife bizonho, ó. É. O esquerreiro tá na ordem. Ah, e ainda bate com o chinês, ainda, né? Não é possível, mais um deu um tiro de... A outra deu um tiro de pistola no cara, velho. Na moça deu um tiro de... Meu Deus, por que que eu nunca consigo gravar isso, velho? Cara, na hora que eu vi ela com a pistola, fui pra gravar, não deu, velho. Meu Deus, o outro fazendo escola, velho. Tá fazendo escola, mano. Tá inspirando em vocês aí, ó. Em mim, o quê? Eu vou tirar meu fulvio da mão aqui. Eu também, acho que eu também vou aqui. O que que tá acontecendo aqui, eu não tô entendendo, cara. Eu vou segurar a tonfa aqui, eu acho que eu não... Será que tem algum espírito aqui, ô aspirante? E, ô, agora, tipo, vai mirando, vai mirando. Vamos todo mundo ficar com a tonfa na mão, sabe? É melhor. É, eu sempre tô com ela na mão, seu. Tô achando que essa aqui vai ser minha arma aqui dentro. A metade da culpa foi do general, que falou assim, Mamãe, é agora. Ela foi lá e matou. Isso aí é o bicho militar que não mordeu vocês. Um passo pra frente, seu, só um passo. Como que consegue isso, essas proezas? Que é isso? Queria ver um replay disso, mas não consigo. Eu, 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 eu consigo depois. Eu também. Vai, Dozin, um passo pra frente, seu. Senhor, esses senhores estão vendo, né? Cada dia é um. Cuidado, a linha sai direito, hein. É, eu tava pintando. Já vou aproveitar pra botar medo. Agora chegou, eu vou ter certeza, velho. Não vai usar, não? O que que é, bison? Vai ficar andando aí? Vai falar nada? Quero apresentar, seu. E aí, quem é a maior patente aqui da Nomea F? Demissão pra falar, seu. Demissão pra falar. Recruta 01, apresentando grupamento de recrutas com alterações, seu. Qual é a alteração, recruta? A 05 acabou sofrendo um acidente, o 06 voltou pra tropa, seu. Positivo. Pode voltar pra formação. Caralho, é isso? Sim, agora apresentou, hein. Meu amigo, acidente. Tenente. Foi um tiraço. Sobora. Caralho, velho. Mano, pior que o general tava aqui, velho. Mano, isso vai dar ruim demais pra ela, eu acho, velho. Meu amigo, ele tirou a farda e tudo, velho. O que que aconteceu, será, velho? Vai ser presa, velho. Meu Deus, velho. Caralho, o que que aconteceu, será, mano? Será que deu ruim? Foi dispensada temporariamente. Temporariamente? Temporariamente? Uhum. Nossa. De noite. Dispensada temporariamente, deu ruim demais, velho. Chegou aí, ó. Chegou os médicos aí. Meu Deus, velho. Chegou no estilo, já chegou no estilo. Chegou. Nossa, recebi informações que não é muito boa essa aí, não, hein. Essa médica aí, meu amigo. Tá bom, deixa na vida do Samu aí, do Down the Mad. Ixi, deu ruim com a menina lá, hein, mano. Tá complicado lá, velho. Será que deu ruim, velho? Será que vocês iam ver ela aí? Nossa, pelo amor de Deus, grupamento. Não usa taser hoje, não. Chega de taser. Senhor. Ninguém pega taser. Até segunda ordem, tem condição. Ô, Zéu, seu monstro. Você baixou a mão. Um dia ter atirado na sua cabeça, Zéu, seu monstro. Aí acabava com o sofrimento dos demais. Acabava o sofrimento dos demais. Zero meio, o senhor me deve. Faltou na sua instrução de ontem, de tiro. Ah, general, eu já sei dar tiro. Eu fui da PMRJ, blá, blá, blá. Eu quero que se foda, guerreiro. É isso aí, seu trouxa. Cabeça de cone do caralho. É a cabeça desse trouxa, mano. Tá achando que é o que é soldado de Roma, pô? Com essa porcaria na cabeça? Olha isso, mano. Quem mais faltou? Vai pegar o que? Harry Davidson, andar de moto? Não, o 10 desistiu mesmo, Tenef. O 10 vai, o 10 foi. O 10 foi, o 10 não volta, não. Zero meio, alguém deu chance pra ele. Eu não daria nada. O 10 desistiu, menos um palhaço. Caralho, velho. O Sanchez voltou. Queria dar o que eu não aporretar na cabeça dele hoje, velho. A instrução de abordagem aí, porque eu tenho que procurar o comando. Positivo. Vai lá. Isso daí é P1 que tá ali? Ele acabou de destruir um pote. Não, ele destruiu minha viatura. Ele me desce. Ele destruiu a viatura do Souza em SDV, hein, senhor. Vamos lá, vamos lá. Depois você vai descer, vai apagar 10 e vai consertar esse pote. Caralho, derrubou o pote, o P1, velho. Eu vou alastrar, essa eu vou alastrar, mano. Se liga, se liga. Positivo. Vem, vem, vem. Aí no meio, não meio, não meio. Para no meio, velho. Não, não para ainda não. Ele não apitou? Ah, não apitou. Ah, você tem que parar. O que esses coxas tá querendo? Que esses coxinhas aí não falam nada? Tá mudo, coxa? Desce do carro. Desce do carro? Vamos dançar aqui. É o que eu vou descer do carro? Não tô fazendo nada de errado. Tá devendo alguma coisa aí, ô, senhor? Não tô devendo nada? O que esse carro tá querendo? Tá vendo alguma coisa? Tá metendo um louco, hein. Ah, vai, vai. Vamos adiantar, vamos adiantar. Esse aí, vai adiantar. Esse aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu achava que esse pessoal aí tinha que cuidar de fronteira. Ah, eu achava que o que, né? Deixa aí. Não, não, não. Tá lastrando, velho. Vou começar a zoar o exército todo aqui. Eu vou tomar ele porrada, quer ver? Tá cego, mal. Me ignora. Não tô participando. Me ignora. Que brincadeira, velho. Cara, a gente não pode nem mais fazer um reggae, irmão. A gente fica apontando essa arma pra nós. Todo mundo com um monte de cara na cabeça aqui já. Vai, vai pro meio que o lixo, na direita. Ele tá ouvindo o que ele tá falando? Eu não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada. Vamos, senhores. Vamos pro quê, senhor? Eu tô ouvindo nada. É o quê? Pra direita? Pra direita? O que que ele falou? Eu não ouvi, velho. O que que ele falou? Meu, sei lá. Acompanha o senhor. Vai lá pra direita, cidadão. Direita? Ah, tá. Se ele vai pra cá. Tá calma aí, filho. Mano, tô fazendo nada, tô me enchendo um saco. Eu fujitei, eu fujitei, eu fujitei. Eu fujitei, eu fujitei. Ah, tô fazendo me enchendo um saco. Mão na cabeça, senhor. Eu tô com a mão na cabeça, senhor. Ninguém tá me olhando, ninguém tá me olhando, gás. Ninguém tá me olhando, gás. Ninguém tá me vendo fugindo. Fugindo, velho. Que guarnição ruim é essa, velho? Podem voltar, podem voltar todos. Podem voltar. Meu Deus do céu, velho. Que cara burro demais, velho. Podem voltar, podem voltar. É pra voltar, é pra voltar, seu besunho. Meu Deus do céu. Caralho, fugiu dois, velho. Quatro da Barça aqui comigo. Meu Deus do céu, velho. Vem de novo esses caras, meu Deus do céu, velho. Tá bom, tá bom. Meu Deus, tô da hora, tô da hora. É isso aí, tô da hora. Tomei três batidas ali, já é a quarta batida que eu tomo. É isso aí, vamo lá. Uma hora ou outra, gente coisa, vai. Tá tranquilo. 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 Vamos, cidadão de preto. Pra trás do veículo. Já tava aqui, senhor. Já tô aqui, senhor. Pra trás do veículo. Vocês três, pode voltar lá pra dentro do veículo novamente. Fica parado. P2, é o seguinte. Qual é o filho de você descer do carro? É você saber que o P2 não tá mais no lugar. O P1 deles não tá mais no lugar. Se o P1 deles saiu do carro, você sai. Mão na cabeça. P1, vendeu 8, vem 3. Daqui a pouco eu vim 4, vem 5. Mão na cabeça. Toda hora, toda hora, toda hora isso aí. Sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor, toma aí. Correto. Direita, que direita, senhor? É atrás do carro ou é ficar aqui, doutor? Vamos. Vamos aonde? Pra direita, do lado do seu companheiro. Pô, toda hora, toda hora isso. Pelo amor de Deus. Tem gente no carro. Meu Deus do céu. Vocês estão com alguma coisa aí, senhores? Não tem, não tem nada não, senhor. Tem certeza? Tem certeza não, senhor. Não tem certeza, senhor? Ah, não sei, senhor. Tava faltando aí. Tô com a mão na cabeça, tá botando a minha cabeça pra quê? Fica parado aí. Minha segurança e pra sua segurança. Aí, o que é que eu tô fazendo? Tô com a mão na cabeça. Vou fazer o quê? Matar o pé? Qual o motivo da abordagem? A abordagem de rotina, senhor. E qual a rotina? A gente tem nada aí? Põe a mão na cabeça, senhor. Aí, a gente tá abordando porque tá... A gente tá abordando pra quê? Até agora não falou nada. Você não tem que ficar cuidando da fronteira, não? Não tem nada que fazer, senhor. Não tem que cuidar da fronteira, não? Se tiver correto, nada vai tirar com você, senhor. Não é correto do quê? Não sei o que é correto. Você não sabe o que é correto, senhor? É, não sei não, senhor. Você tá com alguma coisa errada aí? Eu não sei o que é correto, como que eu saber se eu tô com alguma coisa errada? Não sei como é que o senhor vai revistar com a arma na mão. Mão na cabeça. É, liga pra corredoria aí. Liga pra eles aí. Os caras não vêm de cuidar lá da fronteira. Fica aqui enchendo o saco nosso aqui. Liga aí, liga aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Liga pra corredoria aí. Vai lá. Mão na cabeça. Deve ser alguém ali que deve cuidar disso aí. Vou falar, vou falar com o juiz. Eu conheço o juiz. O juiz é gente boa nossa, velho. Depois você me passa um desce aí pra mim também. Toma aqui, toma aqui. Tá de brincadeira, velho. Esse cara, velho. Não sabe de fazer nada, velho. Nunca, nunca. Sempre ele tá me abordando, não sei pra quê. Põe a mão na cabeça, cidadão. Tá doido? Olha aí, irmão. Calma aí. Calma aí, seu coxa. Vou pegar o carro. Toda hora, toda hora. Toda hora isso. Volta o palácio, não. O cara, o P2 nem se ligou quando sair, velho. Esse cara vai valer mais do que você trabalha um ano. Meu Deus do céu. E essa tá aí de início, não é? Vai, vai, velho. Tem nada não, senhor. Ô, ô, chega aí. O bonitiano, quer dar um tapa aqui, irmão? Dá um tapa aqui. Continua com a mão na cabeça, cidadão. Peguei a viatura. Caralho, velho. Os caras não viam saindo, mano. Meu pai do céu, velho. Minha mãe. Desce, desce, desce. Descer, senhor? Tudo bem, senhor. Vou descer, vou descer. Vou descer. Vou descer. Estou com a mão aqui, já. O senhor está preso, viu? Preso por quê? Se roubou. Eu só botei na contramão para o senhor. Já acabou. Vou descer. Eu só botei na contramão para o senhor. Meu Deus do céu, velho. Vamos subir um lá. Vamos aperfeiçoar esse aí. Vamos melhorar esse aí. Bora, volta para a viatura lá. Meu pai do céu, velho. De novo, de novo, de novo. De novo. Nossa, então. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você está ouvindo alguma coisa? Não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo nada. O que é que você está falando? Mão na cabeça, cidadão. Mão do quê? Tá. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. É só isso? Mão na cabeça, senhor? Só isso? Só isso, senhor? É o quê? É o quê? É o quê, senhor? Não estou entendendo, senhor. O que é que é, senhor? Ai, seus trouxas. Meu pai do céu, rapaz. Esse bandido foi um abordado por essas mulas aqui. Meu amigo do céu. Tomou a viatura aí, senhor. Boa, boa, boa. É isso aí. Eu não estou na mão. Vamos ver, vamos ver. Já estão atrás de nós, já. Já está atrás de nós. Fizemos nada, fizemos nada. Olha, vai. Gente, não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. O que é que a gente fez? Para trás do veículo. Mão para quê, senhor? Desça do veículo com a mão na cabeça. Eu não estou ouvindo, senhor. Não estou ouvindo, senhor. Vamos adiantar essa... É, vamos adiantar isso aí. Desça do veículo, senhor. Toda hora, essa porra. Toda hora, toda hora. Calma, esses caras não sabem. Esse é do veículo. Olha, o outro ali. Toma aí. Meu Deus, senhor. Meu Deus, senhor. Tem. Meu Deus, senhor. Deixa eu desembarcar a chica. Tá bom, tá bom. Tá pra ajudar o cara lá, pô. Meu Deus, é sério. Tá pra ajudar, tá pra ajudar. Consegue o veículo. Toma uma. Toma. Não sai da porta, seu abisonho. O que é que esses caras fez, bicho? Não entendi nada agora. O que é que esses caras fez? Ficou dentro do carro ainda, bisônio. Eu levei um pro da Silva. Levei um. Bisônio, eu tirei nos dois ainda. Ô, da Silva, veio aqui o P3 que desceu e ficou olhando. Não entendi nada, bicho. Ah, Rego, eu desci. Pare, não tem reação, não. Ele ficou olhando. É, ele ficou dentro do carro, mirando, não faz nada. Não entendi nada. Eu desembarii, levantei a mão e ainda atirei. Ah, Rego. Pai do céu, que bicho ruim demais, aí. Cara, é muito fácil de enrolar esses bichos, velho. Só desce o outro, né? Lá vem, lá vem. Vai, vai. Vem, 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 não. Rego de baixão. Ticatá, ticatá, ticatá. Tá vendo? Olha, olha, olha. O que é que tá acontecendo aí, senhor? O que é que tá acontecendo de novo? Aqui atrás o quê? O que é que esse cara tá querendo? O que é que é pra fazer? Pode ir embora? Vão embora. Vai, tá vambora. Ah, ele tá mandando aí. Ah, é pra descer com a mão na cabeça. Ah, desci, desci. Ah, vamos descer, vamos descer. Meu Deus do céu. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou beber, mas você não pode beber, mas... Deve ser, deve ser. Deve ser, deve ser, senhor. O que é que foi, senhor? O que é que eu fiz, senhor? Eu não fiz nada, que você me atirou. Matou, matou o cidadão, matou. Você atirou no cidadão. Ah, ele matou um cidadão de bem, meu Deus. Seu bizonha, seu monstro. Não atira não, acabou. Acabou, volta. Meu Deus, quem foi que me matou? Bizonho. Vocês mataram o Dona Suquinha. Eu tô com a mão pra cima, você vai atirar em mim pra quê? E se o da Silva fosse refém? E aí? Vocês acabaram de matar o refém? É melhor trocar esses recrutas aí. Cessa esses tiros aí, viu, o grupamento. Cessa. Tira o Senegal. Bora, bora. Vai, vai, vai. Vamos fazer uma abordagem normal agora, guys. Desça aqui no veículo com a mão na cabeça. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem nada não, senhor. Tá tranquilo. Possui mais alguém dentro do veículo, Silvana? Possui sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito bem, senhor. Na cabeça. Sim, senhor. Ele falou em que cabeça? Pra trás do veículo. Sim, senhor. Tudo bem, senhor. Ok, senhor? Tudo bem aqui, senhor? Desce. Senhor, tá tudo bem aqui, senhor? Continue com a mão na cabeça, pessoal. Ih, meu carro tá dirigindo sozinho? Desce com a mão na cabeça. Tudo bem, senhor? Desce. O que tá aí é que vai chegar lá para trás? Só cuidado. Ô, senhor. Ajeita a postura, cidadão. Vai pra trás do veículo. Mas aí você mandou a gente ficar aqui, não falou, não quer pra fazer nada. Ajeita a postura, cidadão. Mas ele tá por aqui. O chat preto, cidadão. Tu vai fazer, mas que é a diferença, senhor. Você vai ter que revistar ele. A gente já tá na posição correta já, aqui. Continua atrás do veículo, cidadão. Põe a mão na cabeça e vai pra trás do veículo, cidadão. Pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode estar revistando o senhor aqui. Nada, nada, nada. Põe a mão na cabeça, cidadão. Que mão de cabeça, senhor. Você é polícia. Cuidado aí na hora que você for me revistar. Toda hora. Toda hora fica revistando. O senhor aqui do chat vermelho. Vai pro acostamento, por gentileza. Põe a mão pra frente, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Põe a mão na cabeça. O senhor tá vendo aí, né? Olha só quem você fica fazendo aí. Grave isso 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 aí. Eu já fugi já, tio. Você não vai pegar não, irmão. Já fugi já, tio. Meu amigo do céu, velho. E vai tomar uma taser ainda, que é ver, guys. Vai tomando a taser. Olha, é mentiroso, velho. Perdeu, cidadão. Perdeu. Perdi, perdi. Não, meus colegas já pegou seus amigos lá, tio. Ele não vai obedecer a ordem direto. Ele não vai fazer nada, não, tio? Ele não vai obedecer a ordem direto da mesa. Vai, vai, vai. Ah, ninguém olha, ninguém olha. Opa, cidadão. Vai com Deus aí. Tranquilo, senhor. Muito obrigado pela liberdade aí. Valeu? É nóis. Vai fugindo de novo. Meu Deus do céu, velho. Guerreiro, ninguém reparou que o da Silva fugiu aí, viu? Se derrubou, se derrubou, se derrubou. Da Silva foi embora e eles estão aqui na abordagem ainda, da Silva. Só o peão, só o peão reparou. Meu Deus do céu. Mas vai ficar parado igual a anta? É, eu não entendo. Não dá, não, senhor. Ah, caralho. Já fugi de novo, velho. Meu amigo do céu, velho. Faz gesto, doutor. Faz gesto que ele entende. Faz gesto que ele entende. Bota a mão na cabeça aí. É, pode ir na cabeça? Vamos de boné, vamos de boné. Vamos de boné. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo está de novo. Estou tentando ajudar vocês. Não precisa falar com... Na cabeça, na cabeça. Vira de código, vira de código. Não, você tem que fazer o gesto de fazer, né, doutor? Você tem que falar a coisa aí, doutor. Não, não pediu sua opinião, senhor. Por favor, silêncio. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Arrastou, arrastou o mundo. Arrastou o mundo aí, filho, ó. Parece que ele entende. Ô, mudinho. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado, Tadão. Vou te ajudar aqui, mudinho. Vou te agarrar aqui. Ô, mudinho. Senhores, o mesmo aqui, mudinho, como se fenomina, está armado. Ah, pode eu chamar, pode eu chamar, pode eu chamar. Que isso? Oxi o quê? Oxi o quê? Toma. Tá vendo aí? Tá vendo aí, seus trouxos. Você tem vontade de dúvida. Fica aqui enganando vocês com a boca. E vocês deixam o cara fugir, tá vendo aí? Tá vendo aí? É assim que funciona. Cara, resumo. Depois dessas aí que vocês cansaram de ver, eu fiz mais umas 15. Esses bichos não acertaram uma, velho. Não acertaram uma. Vocês não acertaram uma. Meu Deus do céu. Por que vocês não desistem logo? Não, isso aí já aprovou. Gente, castiga todo mundo aí. Porque vocês não tem como, tá ligado? Não, castiga eles. Ó, a única coisa que eu dava pra fazer com vocês é isso aqui, ó. Aí dá pra fazer. Pra acordar, hein. Vocês aguentam isso aí? Sim, senhor. Vai acontecer pior, vocês são bisonhos, vocês vão tomar tiro. Ai, 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 ai. E você, pergunteu, seu bisonho. Vai limpar minha casa depois, hein. Deixou puto já. Chegar lá e não tiver limpo, você passando, varrendo tudo, você vai ver. Você tá ouvindo? Você é surdo? Não, senhor. Então, o que você vai fazer? Limpar a casa, senhor. Isso aí. Mas eu deixei limpo, senhor. Você deixou limpo o que? Você já limpou lá? Sim. Isso aí eu não vi. E eu não vi. Tem câmera lá, hein. Não tem, senhor. Vai ter alguma coisa lá? Não, senhor. Então você tá mentindo pra mim? Não, senhor. Então como é que você limpou e falou que não vai ter nada na câmera? Como assim? Você é bisonho? Você não tá ouvindo o que eu tô falando, não? Nem eu vi, você consegue ouvir? Monstro. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? O cara tá mandando aquela, tá ligado, velho? Ah, vamos ver aí, pessoal. Isso aí era foto de capa de revista. Isso aí é comemoração quando faz gol, o Zenbolt, sei lá. Antigamente era capa de revista isso aí. Isso aí tá parecendo um troféu. Uma estátua, né? Tá parecendo um troféu, cara, velho. Isso aí tá com hemorragia a falar. Vocês viram, né, que ele tá... É, deixa eu... Ele tá chutando o pênalti, senhor. Tá chutando o pênalti aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Meu velho que tá doendo, velho. Canto que eu tô rindo, bicho. Tua moral, velho. É melhor. Joga ele pra... Caralho, hoje o dia foi osso. Quer AP Copom? Viatura nulo primeiro iniciando o patrulhamento. Qualquer QRR que é isso aí não dá na rede, que é sério. Só esqueci de falar que é da APR, mas é bom que a gente fique disfarçado. É, com certeza. É, como é que ele vai saber agora qual que é a viatura? Também não tem ninguém nesse Copom do caralho. Vai pra casa do caralho. Tem quantos aí? É, assim que é fácil, gás. Aí, agora, a gente vai fazer uma patrulha, ele tá disfarçado, tá ligado? Deixa eu ligar meu GPS aqui, só um pouquinho. Os caras vão ficar, caralho, mas qual que é? Qual que é o caralho? Vai que tem corrupto nesse desgrama, tio. E aí, parceiro? Porque foi... Caiu, aquela ficha, hein? Fechou, me ferrei. Porra, deixaram tu pra trás, mano. Deixaram, velho. É, que amizade. Com os parceiros, a gente boa, hein? Não, mas os parceiros da volta por cima, tá ligado? Os parceiros da volta por cima, mas deixou tu de palhaço aí, não foi não? É, é foda, é foda. Eles falaram assim, ah, vamos deixar o mais trouxa aí. Deixou tu, caralho, dinheiro, C4. Ué, não é não? Pô, aí é osso, pô. É, vai ficar um bom tempo aí, hein? Falou de que eles estão, pô. Fica um a um a parada. Não, mas o que eu vou ganhar com isso, polícia? Ué, vai ficar um a um, ó. Eles deixam você pra trás, você deixa eles também, junto com você, ó. Ah, não, aí dá BO, dá BO. Dá BO, BO. Já deu BO, pô. BO com BO dá dois, pô. Vambora, caralho. De boa, então. Que que vai prender esses caras aqui? Não vou, não, mano. Ele que pegou lá, eles vendem aqui. Vai ter que prender, ó. Ah, solta aí o nome da rua aí, polícia, igual, né? Ué, você tá atirando, rapaz. A gente deixa vocês, não dá montanha ou nada, não é que é? É, você que sabe, cara. Tipo assim, ó, a gente passou a ser quatro, dinheiro, mas... É... Tá querendo fazer o que? Chantagem pra nós? Não, lógico que não, lógico que não. Entendi um suborno aí, cara. Um subornozinho, deserto. Não, é que vocês falaram que vocês não querem prender eu, pô. Só largar eu e não me dá uma. Não, eu não quero, mas o outro que te pegou, entendeu? Aham, aham. Quer prender, coronel? Pô, aí, ó. Prossiga. Perderam de vista a Ferrari do mesmo? Positivo. Deve ter algum policial federal ali. Ferrari Preta, onde que é essa Ferrari Preta? É. Dá uma dica pra nós aí. Se encontra, seu polícia. Qual foi o último TTH dele? São Paulo e Rio de Janeiro. Perto de hoje. Vamos deixar ele ali. Vamos fazer esse cara correr, pelo menos? Não, não, não. Vamos, 30 minutos? No rio, no rio, no mar ali, ó. Tá de brincadeira, cara. Ainda bem que não deu pra nem suar, você ficou lá esperando a gente chegar, ó. Tá de boa. Deu nem trabalho. Duas C4, pelo menos 60 anos por cada. Sério? Ué, nova réda, nova lei agora, terrorismo isso aí. Tá bem feliz pra quem vai ficar mais de 60 anos, hein? Não, mas, sério, agora, eu não sabia disso não agora. Ah, você não sabia, né? E meus filhos, sua polícia? Seus filhos, seus amigos cuidam dele lá, seus filhos, sua esposa. Você não quer deixar os caras pra trás? Os caras deixam você pra trás, tá? Porque você não serve muito pra eles, entendeu? Eu sou a segunda vez, eu acho, que eu sou a polícia. Íh, segunda vez, então. Uma erra. Você vai conhecer muita gente aí dentro, aí, esse tempo todo, aí. Puta merda. Brincadeira. Filho de costas aí, Cidão. Deixa eu ver o que você tem aí. Fechou. Saco duas bolsas aí, provavelmente você quer botar o dinheiro dentro dessa bolsa, né? Qual que é a grande missão que prendeu aí? Foi das motos, né? Foi. Foi Rokan. Gente, você já tá até conhecendo, né? É parceiro seu e ele há muito tempo, né? Entendi. Infelizmente, seu polícia. Fala que não, fala que não, fala que não. Deixa ele vir aqui. Vai tomar muito tempo. Negativo. Puder tá fazendo o QTI no QTH. Positivo, a QTI. É tão chato aprender assim, tá polícia? Porque ele é meu papel, né? Na verdade, meu papel é ele pegar e te trazer pra cá, mas... O seu papel é trocar tiro com os vagabundos lá das favelas, não? É, aí eu gosto. Aí é da hora, aí é da hora. Se você passar info pra nós, a gente vai lá agora. Qual que é a info que você tem deles? Fala aí. Não, a única informação que eu tenho, na moral mesmo, é que é a Ferrari, tá ligado? Eu encontrei esse cara no meio da rua, pô. Você encontra no meio da rua, do nada. Do nada você encontrou o cara, opa, pô, pô, vô ali, vô. Bora, salta. Aí ele falou, bora, pô. Eu falei, vá. Entendi, tira a massa, você consegue tirar a massa dele aí? O cara tá mascarado aí, pô. Se eu deixar você aqui, você foge, não, né? Claro que não. Claro que não, né? Aham. O Devoca fez você, deixar você aqui, eles vão vir aqui te pegar, pode? Fechou, mas desalgemado aí, por favor. É, vou deixar você desalgemado, porque também não pode, né? E algema eu vou usar em outro combo, né não? Aham. Aham. Tá achando que essa palhaça vai te encerrar. Ah, mas pior é que por um tempo eu pensei que você ia me deixar assim mesmo. Tá de brincadeira, pô. Na verdade era pra PF estar aqui, mas não tem nenhum, é engraçado isso. É. Você tá com frio? Lá dentro os caras vão te esquentar, pode ficar de boa. Não, você é doido, eu tô com calor. Tem um cara lá na sua cela, lá, que ele vai te esquentar, pode confiar. Não, tá suave, tá suave. Confia. Tá calor, tá calor já. Tá calor, você tá com frio? Não, senhores. O ursão vai te dar um abraço, vai ver. Não, não, pelo amor de Deus. A honra é toda de vocês. É uma honra me prender, seu presidente, você viu? Aê, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, boa, aí, boa. Acompanha aqui, velho. Quero muito que você vá pra lá. Esse trouxa do cara, te dá uma amassada de porrada que você vai ver. Vambora, vambora. Aquele ali tava roubando caixinha, guys. Aí, os caras pediram ajuda nossa pra trazer. Ah, vamos lá. E aquele carro vermelhado daqui mesmo? Será que vai ter algum recruto pra dar uma porrada, pelo menos pra encerrar o dia? Meu Deus do céu, velho. A gente sai pra rua e não acha nada, só aquele bizonho que foi deixado de trouxa. Meu Deus, velho. É bizonho aqui dentro, é bizonho lá fora. Mas ontem os caras não acertaram nada, nada, nada. Ah, meu Deus do céu, mano. É eu que tenho que te falar, mano. Eu tento tempo. O que é aquilo ali na frente, irmão? Então, é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. Ah, mas teve pouco... É... Pouco... Patrulhamento, quer dizer, não teve nenhum praticamente, né? É... Mas amanhã vai ser o vídeo todo de patrulhamento, mano. Tudo, tudo. Amanhã, só patrulhamento amanhã. Tá doido, mano? Comeu muito esse vídeo aqui, tá ligado, velho? Comeu muito tempo e só com esses bizonhos aqui, mano. Mas ficou engraçado, ficou engraçado. Então, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa do caralho aqui. Eu vou bater continência assim pra vocês, ó. Eles são bizonhos. Ah, agora foi tiro de arma, olha lá. Ah, vai pra casa do caralho. Já guardei o carro agora, fã. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.